Quero aprender a fazer um frango de fumada com arroz de coco? Confere aí. Vamos começar primeiro a preparar, Batista, essa receita. Show! Não, não posso picar. Então a cebola está na sua mão. Tá. Tá bom. Cebola cortada, fatiada. Pimentão. Se tirar a semente. Aí eu vou precisar também alho. E um pouquinho de gengibre também fatiado. A panela aqui já esquentou um pouco. Aí agora eu vou botar azeite. A cebola fatiada. O pimentão vermelho. O pimentão verde. Coentro. A folha a gente bota no final. É forte, né? Tá bom. Lá dentro. Demora alguns minutos para isso. Durante esse tempo, eu já vou fazer meu arroz. Ah, é? Eu quero fazer um arroz de coco. Pega a panela, aquela panela azul aí, pequenininha. Aqui. Um pouquinho de azeite. Foi. Arroz. Vamos deixar só refogar um pouquinho o arroz. Primeiro eu vou botar a água aqui. Dá uma pitada de sal. Tampado. 8 minutos mais ou menos. Eu quero um arroz al dente. Pode colocar alho e gengibre. Deixa suar também. O rocão não é caprichado, mas vai dar uma cor super simpática. Olha como fica bonito agora. Vamos! Dá também uma mexida. Pegue esse tomate pelado. Amendoim. Amendoim ruído. Vai dar uma riga, né? Aham. E aí, leite de coco. Olha como fica bom. Vamos dar uma fervida só. Que lindo, né? Pronto. Vou desligar o fogo. Vamos dar uma olhada no arroz. Também não, olha. Ainda ele está al dente, mas também não vou desligar o fogo. E deixar ele tampado para finalizar o cozimento. O que a gente vai botar aqui? Aham. Um pouquinho de dedo de moço. Vai. Sim, sim. Agora o coentro. E cebolinha. Vai lá, que você é meio lento. Mostra aí, Pedro. Agora pode cortar o limão. Quatro gotinhas. Um, duas, três. Você botou oito. Oito? É, mas como é que você contou? Caramba. Muito bem. Nossa mocaica está pronta. Eu não vou parar de mexer. Arroz. Leite de coco. Vai. Só para soltar ele, na realidade. Tá bom. Pronto. Olha que coisa linda. Muito bem. Está pronto. Gostar do nosso frango defumado com arroz de coco? Então curte. E compartilha.